Pega a visão vai, vai vai, pega a visão, ha ha ha, criminoso que fala né Acionei os mais psicopata pra pegar um banco Tudo detalhado, mapeado, tô seguindo o plano e vamo Mostrar como funciona pros emocionado É fácil, pé na giratória é hora, vai, recolhe os placos Muita cautela e no meu time é só o inteligente Esvazia tesouraria e respeita os clientes Mas sem dar uma de herói pra não se complicar O G3 é ignorante, vai te atravessar E eu vou ter que falar Pega lá meu R10 na base, desintoca as navi Hoje eu tô pras foda e vou cair pra pista Garante o jet na cidade, festa no iate Chama no WhatsApp, convoca as bandida Pega lá meu R10 na base, desintoca as navi Hoje eu tô pras foda e vou cair pra pista Garante o jet na cidade, festa no iate Chama no WhatsApp, convoca as bandida Pega a visão vai, 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 pega a visão Criminoso que fala né? É quente Acionei os mais psicopata pra pegar um banco Tudo detalhado, mapeado, tô seguindo o plano e vamo Mostrar como funciona pros emocionado Até faz pé na giratória, é hora, vai, recolhe os placos Muita cautela e no meu time é só inteligente Esvazia a tesouraria e respeita os clientes Mas sem dar uma de herói pra não se complicar O G3 é ignorante, vai te atravessar Eu vou ter que falar Pega lá meu R10 na base, desintoca as navi Hoje eu tô pras foda e vou cair pra pista Garante o jet na cidade, festa no iate Chama no WhatsApp, convoca as bandida Pega lá meu R10 na base, desintoca as navi Hoje eu tô pras foda e vou cair pra pista Garante o jet na cidade, festa no iate Chama no WhatsApp, convoca as bandida Chama no WhatsApp, convoca as bandida Chama no WhatsApp, convoca as bandida